Se havia a revolta que havia, especialmente por parte da juventude, da guerra colonial, porque morriam milhares e milhares de pessoas e os que não morriam, muitos dos que não morriam, vinham com problemas agradíssimos, não só físicos, mas sobretudo mentais. No 25 de Abril, foi uma alegria para todos nós, embora já por lá tivéssemos passado. No entanto, pensávamos nos nossos irmãos mais nobres, nos nossos filhos que porventura viéssemos a ter e não desejávamos a ninguém que passasse aquilo para lá passámos. Realmente uma grande alegria, o 25 de Abril, embora desconfiados, estávamos desconfiados, que as coisas podiam reverter. Mas, no entanto, passados os oito dias, conseguimos, pela primeira vez, nós, a maior parte de jovens, fazer o dia, o primeiro de maio. Não havia direito a reunião, não podíamos ter, não havia direito a coisa nenhuma. Ideias políticas eram só aquelas, não podia haver outras. Havia a polícia, a PIDE, que tinha os seus informadores por todo o país. Obrigavam a dizer coisas que eles diziam que era confeição, que não era coisa nenhuma, que muitas vezes não era coisa nenhuma. Era aquilo que eles obrigavam, sob coação e debaixo de pancadaria, a dizer, com certeza, aquilo que eles queriam. A liberdade é a palavra-chave no 25 de Abril.